Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao meu programa, o Jornal Semanário, onde assiste a informação importante que a Conaba Timor-Leste deve acontecer durante a Semana de Ané. Hoje, a missa-feira-se é a boa notícia de Conaba, o Presidente da República Russo que implementa a lei de vacina contra a Covid-19. Hoje, o estudante Sirahela Iacos enfrenta o problema, menos aí, não ouçam. Turma e te acompanhe a Matoc. O Presidente da República Russo e o Governo implementa a lei de vacina contra a Covid-19. Atuacman, povo e a âmbito cerca sanitária no confinamento domiciliar durante a pandemia da Covid-19, se for Estado Francisco Guterres Lolo Suzeré, para o Governo implementa a lei de vacinação AstraZeneca contra a Covid-19. Presidente da República, até tem vacinação no dar alternativo dia para o Governo, onde combate a calamidade pública, né, para o cidadão roto e o território nacional. Também a lei de vacinação, pela aumenta a imunidade em manhã, a ser o coronavírus. O Governo se implementa o programa de vacinação contra a população Sira. O Presidente da República Russo e o Governo implementa o programa de vacinação contra a população Sira. Olá, Raksolok. Mas, com a informação, que a Timor-Leste, se a vacina oferece a Rússia e tem parceiro de desenvolvimento Sira. Mas, bem, o Governo do Timor-Leste, é que nós temos que fazer uma vacina contra a população Sira. Nós temos que fazer uma vacina contra a população Sira. Mas, não é? A população do Timor-Leste, que a vacina não protege a Rússia e a Rússia. O que é um advogado, o que a gente tem que atualiza o Centro Integrado de Gestão de Crise, que é um caso positivo, na Lei, por uma vacina de vacinação contra a ciência, que é um caso recuperado, que é um caso ativo, em caso, que é um caso da loja, em caso com a vacina de vacina, em caso ativo, em caso ativo, em caso de permanência contra a gente. O Governo, o processo de arquitetão na implementação na vacina Sira. O Ministro do Deputado, o Ministro do Deputado, Fidelis Manuel Leite Magalhães, Atolia Hirakne, lheu-se conferência da imprensa e repalha-se o governo quarta-semana. Fidelis Ateten, povo Timor-Leste, atua-se a imunização da lei-sliu. Dadão, o governo finalizou a preparação do mecanismo financeiro e, bem necessário, pode-se a resposta ao impacto do Covid-19. Prioridade é que o governo União impulsiona o processo de aquisição e implementação da vacina SARS-CoV-2 atua-se a população pela reta imunização e a reta imunização da lei-sliu. O governo Orasnei já fez a finalização do processo de preparação do mecanismo financeiro, bem necessário, pode-se a resposta ao impacto do Covid-19. O governo preparou na proposta de intervenção, não se submete para o Conselho-Ministro, rodeia-te a apreciação na deliberação atua implementada. Almeida dos Santos, Ferli Soares, GMN. O governo garante o fato de isolamento suficiente onde acumula pacientes com o Covid-19. O Timor-Leste resiste o número de transmissão local do Covid-19 cada vez, mas o governo e o Ministério do Saúde garante o fato de isolamento suficiente onde acumula o atendimento da comunidade. Banguira identifica positivo o coronavírus. Daudão, governo Lihusi, Ministério do Saúde, usa o fato de isolamento em Veracruz, onde acumula pacientes com o Covid-19. A equipa saúde identifica Lihusi testemassal. A equipe será lá o terreno. Se a gente fizer isolamento em Veracruz, a gente espera que o caso de Nebe é positivo e o caso de Nebe é negativo, a gente vai sair. Mas se a gente fizer um caso que aumenta, a gente vai fazer um governo em veracruz, e o governo vai planejar o atendimento. O governo tem que garantir o atendimento? Sim. Daudão, caso positivo, Nebe é alohela tratamento e a sala isolamento em Veracruz. Equipa Centro Integrado identifica Lihusi testemassal. Nebe será lá o da comunidade e a capital de Lino, município. Gasparinha de Souza, Dilma Suzete, Ziemén. O chefe do governo do seu povo calma cumpre a regra de prevenção no reenvacina e combate a transmissão local. O chefe do governo do Tauru Matandrua apela para o povo do Timor-Leste ato calma onde reenvacina a Nebe se implementa e a tempo não atudo na falta em comportamento de que combate a Covid-19. Anei San Labeli Halibur e Mabarak usa máscara faça lima distância social no banheira sente sintomas ruma informa a Lais da parte de saúde que o número de transmissão local continua a aumentar cada lorão o governo decide não implementar uma cerca sanitária que limita o movimento do município no município Maidili não aplica cerca sanitária no município no Viqueque O todo tem calma e é importante calma e é importante para que o todo é importante para que a mãe não se faça fácil como é? Focuse no comportamento mora não se focuse no comportamento e é importante o comportamento e é uma vacina isso é um milagre vacina se não é o comportamento para que o governo faz lima lavela ali por malo quando mora se informa a Lais não é isso 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 mas que se dá que é fulano certeza vacina AstraZeneca até o Tóia Timor-Leste mas bem na segunda-feira o Ministério do Saúde na Organização Mundial do Saúde foi na treinamento do ponto focal que explica o ensalamento e a vacina para o povo Gasparinha de Souza Aniceto Leite de Emen A estudante na comunidade de Sirenebe até o Seir do município tem que fazer o teste terrestre e o laboratório nacional Diretor Sala Situação Centro Integrado Gestão Crise Brigadeiro General João Miranda Aluc até o questão que informa o Serviço Centro Integrado Gestão Crise do Primeiro-Ministro da Ormatan Ruag e do Palácio Governo esta semana regrafo o Centro Integrado Gestão Crise se aplica para a estudante na comunidade de Sirenebe até o Seir do município de Seluc tem que fazer o teste e o Laboratório Nacional Hospital Nacional o teste restre mas o resultado negativo se for a situação que autoriza o município de acordo com os critérios que estabelecem a resolução do governo que autoriza mas tem que ir ao laboratório no LUC ralar o teste se carrega que não é negativo ele for autorização não é sair mas se não é positivo automaticamente vai ao isolamento critérios por exemplo casos excepcionais não é necessário ele tem que sair por exemplo se o Ministério do Ensino Superior e o Ministério da Educação a situação da cerca sanitária e da agora cancela ensino claro que estudantes sejam na situação não tem que carregar tem que carregar para se ir no município de origem depois da situação então ultrapassa mas se ir a fila falem mas antes de se sair se tem que ir ao laboratório nacional pode ser um teste laboratorial antes que se sair e não é a gente aplicar critério NB Centro Integrado Gestão Crise aplica a cidadão Sira Maca razão NB apresenta o que o pessoal refere tem que necessário ter resolução governar Almirado Santos Ferdi Soares GMN Membro do Parlamento Nacional condena Acto Comunidade NB Tuda Abulância Banheira Evacua Passem da Covid-19 Deputado Francisco David Carlos condena Acto Comunidade NB Tuda Pessoal Saúde Sira No Ambulância Iedililaram em Hiratún evacua pacientes Covid-19 por isolamento Assunto no chefe bancada UDT Jornalista Sira Segunda Né Equipa médica Sira vai ter pacientes Sira depois de ter confiança para o pessoal de saúde Covid-19 está com uma moração invisível Portanto a sociedade se refere e está com frustração talvez a frustração senhora e os fatores sociais e econômicos que se enfrenta além de Covid cada vez aumenta e aumenta e aumenta e notícias de vez quando saímos e a MNB que vai lá que saí e o que impacta a emoção na sociedade a dene ser a atuação senhora não tanto se ame a deputados bancados de ter cada população que tem o entomago que a quita continua deposita confiança para o pessoal de saúde para a prestar serviço para o atendimento para a saúde para ser forte na vida e salva a vida Além de deputados CNRT Domingos Carvalho reforça o acto refere a comunidade para o pessoal de saúde e também deputado oposição em corraza comunidade roto colabora para o pessoal de e cumpre regras roto e estabelece não prevê transmissão covid-19 prevene situação do que pode acontecer Caso toda ambulância aconteça na rua e na área de Lilaram também a comunidade receita resultado teste para o paciente covid-19 será Fátima Pereira Eleu Gaio GmN Comunidade Lurumata receita total informação na BFOSA e a média que está com balão e bairro refere toda ambulância para o paciente covid-19 E domingo cala mais menos tucucía de um minuto todo nulo horas timor leste desconfia em desconhecido balão e bairro Lurumata toda ambulância evacua paciente covid-19 vai com comunidade bairro refere receita informação Lamenta que equipa de saúde e serviço que se afetou Lurumata agora la taufita a mi húsi vai Lurumata suco faturada al dia 03 Hacarag ato informa pública cata informa sábado joven tiran toda careta ambulância la lós ato informa de la pública cata informa sábado lós na khanes antir maine e momento cal ne ba la estuda húsi grupo desconhecido ruma iha barul rumata mbe numara idam monu con kaleng halo mj to hak podak no balun tebe kaleng ho barulio ho dejalo pessoal saud sira baco rasek careta ambulan kovit nian tamban emak amimus husu mos vai kipa saud sira nbe halo servizu antes ato evacu paciente ruma tenki mai iha tempu loron la le iha kaleng nene ambulans ruma parah agora pergumente bote daba amin pesu saud iha carret rat latun con not ton con ton america por taun maune ho nye feng kona 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 positivo aman lakona ten set tula mese gora nye aman rejeta han wane fulan lima nye tina lima fulan lima fulan anta mo kona 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 A gente tem que fazer isso. Antes de ministro de Saúde, o DT Begas, no coordenador de tarefas COVID-19, Rui Maria Darauzo, fosso informação para o público, que o trabalho de ambulância é dilarang, mas com o paciente COVID-19. Abram Amaral, Jair Medosantos, Jair Men. Consul Jural Timor-Leste, em Sidney, está em 15 horas, e está em troca de uma conta bancária. O Serviço de Diplomacia Timor-Leste e Austrália durante o fulano de novembro tem reunido a Rua Nulu, o Ministério do Negócio Estrangeiro na cooperação, o label de transferência, está em troca de uma conta, ou de uso de uma conta bancária. Nós temos a parte da Embaixada, quando o salário no alojamento, o governo sempre está em transferência, mas o orçamento operacional depende do relatório que a parte será submetida ao governo. O Ministro do Negócio Estrangeiro na cooperação, Adaljia Magno, confirma que a situação não é, cada dia não sempre acontece para o Serviço de Diplomacia Rota, Timor-Leste e Austrália. Por exemplo, se o salário nunca falta, agora, se o orçamento operacional, não depende do relatório mais. Quando eu for cash ou o relatório mais, eu não sei se as finanças a segura, o orçamento não é. E daí eu me trata, trata internamente, eu me trata a autônoma. Agora, se o dinheiro não é, desde novembro, eu vou te chamar de número de compta bancária, por exemplo, eu vou te chamar de informações, eu vou te chamar de Austrália, e a Austrália não é mais uma boa, a Austrália não é valida. E ainda não é problema com a coordenação. Agora, a minha cara tem que fazer isso. Se não for o salário, nunca falta. O problema é quando tem o regulamento. Cada embaixada tem que ter o salário completo, mas o salário não vai ter o salário. Governante russo, a embaixada no Consul Geral Timor-Leste e Austrália, o relatório não comunica quedas do Ministério para resolver. O Consul Geral Timor-Leste e a Sidney, o que se fula em novembro, usa o salário privado para financiar pessoal estrangeiro no serviço do Estado Timor-Leste do Nian. Carinho dos Santos, anexito leite, Xemén. A Banca da Senhora continua a exigir o oitavo governo para o levantamento do salário justo fundo petrolífero. A exigência é a todos a deputada CNRT Carmelita Caetano Muniz, para o jornalista Sira e o Parlamento Nacional semana. O deputado da oposição tem o governo que responde ao povo que é uma situação difícil. O deputado Sira e o Parlamento Nacional aprova o San Ramutu 1,895 milhões de dólares. E está contando em 1,9 bilhões de dólares. 1,9. O Brasil e o governo do Banco Central, o governo do Banco Central, o Sira foi em ralo o levantamento, 200 milhões de dólares. E então, o total do Armutu, o total, o 325 milhões do Nebeke Transita, o Brasil 2020, e o total do Armutu, 525 milhões. Agora, o Twitter Portal de Transparência, 17 de março, o governo gasta o Sam Ramutu 466,318,411,63 centavos. Dólares americanos. Significa que a Cataq fosse 525 milhões, menos de 465 e tal, o Inhautemi, e tem saldo agora, ela deitona, 59,681,588,37 milhão de dólares americano. E está latona, 60 milhões. Ita, irredeque 59 e tal, milhões de dólares, que agora iria saldo. Mereciona ralo o levantamento. A tamba assunto, ne presidente, comissão C, ne betrata assunto, finanças públicas, deputada Angélica Ranzel, rezeita o Sam, iria saldo tesouro la suficiente, tamba tuirnia, governo ralo o na levantamento, deputada Fretilin, ne moçublinha, conaba pagamento, sira, ni processo lau hela, nunene parte, rezeita rumores, conaba o Sam Lamai. Informação, ne moçublinha, ne moçublinha, o Parlamento Nacional aprova, o oitavo governo, executa o primeiro trimestre, ne Hamutuk, 284 milhões, com porcentagem, 19,5 milhões de dólares. bancada da oposição, o forçai, haula a tenis, erfote dados em be, ma be, dados atualizados, ne bem, ma caminhetan, ho se portal transparência, ho se, ho se, dados me ma, governo for maimak, hamutuk, itane ossang, líquidos, signifika, itane ossang, itane ni a raima, hamutuk, 321,2 milhões de dólares. Então, significa, quando o levantamento, fundo petróleo, o ministério de finanças, banca central, atorral o levantamento, itane a banco, o que é, não é, ter o loco, se exil o Estado, ela divulga, se está martigo, não é, se regula, regula, de arrancada, informações, itane que, torna, se itane, itane é, segredo nação, Ter publicação, e o portal transparência, processo de execução, borçamento, geral Estado, tinan, rirunrua, o anulurecen, ida, to, o, CINCIA.Lima, Fátima Pereira, Eliugayo, GMN. Jurista Julio Crispim, Atatã, Governo contra a Lei, Orçamento Geral Estado, também utiliza, Orçamento, Contingência, onde sustenta, Máquina Estado. Jurista Padre Julio Crispim, Atolê Hirakne, Bajemen, e quarta semana, né? Jurista Padre Julio Crispim, Atatã, Governo utiliza, Orçamento, Fundo, Contingência, onde financia, atividade, Governo, que sustenta, Máquina Estado, né? Contra a Lei Financeira, Tamba, Ossan, refere, a tu usa, onde for apoio, ba nação, Sira, Nebe, afetado, desastres naturais rumais. Jurista Timoró, né? Explica, tu, Rolós, Governo, prevê, Orçamento, Recuperação Econômica, né? E a Orçamento, Geral Estado, Tinan, Riurrua, Rono, Resengida, onde responde, ba necessidade, comunidade, Nian, e a situação, cerca sanitária. Maib, Governo, no Parlamento, Tula Hanoin, onde prevê, Ossan, e a Orçamento, Geral Estado, Tinan, Riurrua, Rono, Resengida. Lolós, Governo, prevê, Orçamento, Programa, Sesta Basica, e a Orçamento, Geral Estado, ato, belé selu, empresário, serne Ossan. Se la prevê, Governo, usa fundo contingência, né? La otra zão. Fundo contingência, né? Itaúsa, Wainhira, Ita la oteona, ita 2021, né? Ma, a situação, neve, ma, ita la prevê, ita, nema, ita foi, velu usa. Por exemplo, Rai Nakadokoga, ou, Itaacara, Tasisai, Rai Rumma, Itaacara, ato azuda, ita la prevê, ita velu usa, ita, ne? Agora, Covid-19, né? Covid-19, ma, ita, é 2019. Recuperação econômica, né? Ma, que era zona política, ia 2020. Se esta básica, né? Can haloparte, é recuperação econômica. Loloz, né? Recuperação econômica, né? Tem que prever, e orçamento geral 2021. Agora, la prevene, sala, né? Se, goberno, saluja, parlamento, saluja. E a parlamento, ne? Si, aumenta, boatovalo, diminui, boatovalo, mas halua tia. Goberno, RACIC, la preve, ossamba, recuperação econômica, neve, siratratali, ussi, cesta básica. Denesse la preve, neve, sala, ne? Sala, Goberno, RACIC. Agora, se, na mcbel, halo, dal, neve, diakliu, goberno, halo, ratificação, orçamento geral, do estado 2020, ativela, hatama, fale, orçamento, ba, recuperação econômica, neve, realiza, co, atividades, cesta básica. E, dené, ten, katama, li, siratratificação, atne, goberno, goberno, vele, selu. Agora, se, goberno, seluona, percentaz embalo, seluona, osa embalo, ne, goberno, e, tabele, diakata, la preve, la preve, osa, maka selu, ne? Contra, lei orçamento geral do estado, e, contramos, lei orçamento e gestão financeira. Tamba, o goberno, se, vele, usa, halo despesa, babua, tira, neve, preve, orçamento geral do estado. Se, la preve, o goberno, la vele, executa, osa embalo. Jurista timorani, hateten, goberno, la vele, usa, fundo contingência, Ba, salário, bem, serviço. Tamba, salário, vencimento, no, bem, serviço, preve, atos lima tolu, virgula rohanolo. Fundo neve, ato financia, despeja, goberno, o total, bilion, ida, ponto, atos, valusia, luresin limane, mai, usi, receita petrolíferas, o montante, bilion, ida, ponto, tolo. Almirado Santos, Ferdi Suárez, GMN. Parlamento Nacional, exige, goberno, lori, fila, medico, timor, rohan, luresin, jose, coba. Exigencia, ni, hato, li, usi, declaração, bancada, conto, e a plenária, semanane. Deputado António Verdeal-Hactuir, medico, sirane, baistudo especialidade, mai, bebalom, finaliza a ona, desde fulano dezembro, tinanri, unrua rohanolo, tambane, russo, goberno, ato buka, maneira, rodilor e fila, medico, timoruan, sirane. Excelência, distintas, deputadas, nos deputados. Areba, condições real, e tenia especialistas, medicos, timorenses, neberramata, na estudo. Agora, dadão, sirane, precisa, tebes, tulum, russit, neha, goberno, rodibel, lorixira, fila, lalais, maio, timor-leste. Especialistas, timoruan, sirane, nudar, integrante, forças, serviço, ministério, saúdenia, sirane, repatriação, importante, tebes, rodifo, contribuição, assistência, saúde, baite, neha, povo, liu, durante a situação, pandemia, covid-19, e, nebe, itne, nação, precisa, tebes, recursos, humanos, por isso, servir, baite, neha, raim. Nunemos deputada PLP, Domingos dos Santos Reforça, presença médico timoruan, hiracne, bele, ajuda, serviço e a situação atual surto covid-19, nebe timor-leste, enfrenta, hela. Se, lamenta, tebes, tambaça, ita, bele, facilita, professores, eros de Portugal, bele, maio, for apoio, halo, servicia, nebe, itenia, estudantes, médicos, se, nebe, remata, onas, ser, ni, estudo, e, recuva, ser, perda, vô, da, la rua, e, fevereiro, non, horsei, tamba, ser, sintica, taxire, contribuição, importante, mos, e, atempo, pandemia, ida, nebe, ajude, serviço, tamba, maioria, famílias, nebe, trakar, mai, fortuna, contribuição. Deputado PD, António, da Conceição, Kalohan, Mosruso, governo, atutau, atenção, ba, estudante, timuruan, nebe, visa, mate, mai, be, difícil, atu, renova. Estudante, ser, nebe, ma, agora, da, autona, estudos, de Cuba, e, agora, da, passaporte, mate, e, restrangeiro. Médico, timuruan, ruanulo, recentolune, bahalau, estuda, especialidade, desde, tinanri, honrua, sanulo, resingualu, nonain, sanulo, resinguito, finaliza, onan, estudo, desde, fulam, dezembro, tinanri, honrua, ruanulo, Fátima, Pereira, elugayo, Ziemen. Estudante, ser, nebe, coste, aldeia, badia, su, kuman lewanan, husu guverno, atu taumatan, basira, ni, necesidade. Iha, konferencia, ba imprensa, portavoz, estudante, sira husu guverno, atu taumatan, basira, tamba, dadane, guverno, estendetan, cerca sanitaria, bafaja, daruak, hodifo, impaktu basira, laiha, osan, atu selu, cos, no, menos, aihan. Nunemos, comandade, nebe, atu, afrese, aihan, ba, município, sira, nebe, afetado, covid-19, labe, halo, viagen, hodifo, distribui, aihan, tamalajetan, autorizaan, husu, centro integrado, gestão, krizi, atu, ba, naio, lucia, iha, guverno, da, at, at, tamba, ame, agora, estudante, iha, helakos, agora, estudante, maru, bisnis, bucamores, ame, agora, enfrenta, halo, tu, conaba, logdawn, gora, labele, halibur malu, labele, halibur malu, e, ame, musla, bele, ame, município, tamba, agora, dalantaka, e, depois, ame, ame, fos, mina, agora, costa, niziz, ame, atu, selo, ame, fote, ossanos, nebe, anza, emma, negociante, mai, trata, documentos, para, tutula, nese, ade, fos, masmida, trigo, supremi, bele, lo, vai, a, boba, naru, neba, para, comunidade, neba, neba, bele, a, atu, direitamente, sasang, neba, em, lo, para, cerro, cunsu, ba, lorong, neba, dili, atu, lori, transporta, han, ba, kele, kai, tamba, ame, husi, man, lisa, husi, cumpaña, depoiz, ame, atu, lori, fos, mtc, selen, entao, fos, ona, rekomenda, ba, ame, para, atu, lori, han, ba, a, posar, misi, kele, kai, yag, gurus, me, ve, ihan, ame, atu, mai, filafale, neba, fos, ten, equipa, jastan, kriji, kovid, dijen, biniam, para, fos, ame, karta, rekomenda, ide, parato, lori, han, ser, para, importar, neba, mes, ihan, é, equipa, gestão, krizi, kovid, dejen, vi, latem, ame, ame, nem, a, kami, sinti, nundar, kumpen, nai, a, sinti, Coordenador, força, tarefa, prevenção, no, mitigação, surto, kovid, 19, rui-maria de Araújo, russu, a, público, perigo, ato, tamasai, município, siranebe, governo, impõe, cerca, sanitária, tem, que, dirige, diretor, centro, integrado, gestão, de crise, brigadeiro, general, joão, Miranda, alouk, aproveita, informa, público, cada pedido, ato, sai, cada, tamas, município, siranebe, governo, impõe, on, cerca, sanitária, tem, que, dirige, e-mail, rannessantuirmaio, centro, integrado, gestão, de crise, la, ira, cento, ha, quere, canessa, vai, vai, indé, quere, cosse, arroba, jigueemail.com, ao, repete, centro, integrado, gestão, crises, arroba, jigueemail.com, belemos, haruka, whatsapp, bar, número, rua, número, de primeiro, sete, sete, cinco, sete, cinco, cinco, um, ou, repete, sete, 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 cinco, um, cinco, um, tá, número, whatsapp, da selok, sete, quatro, dois, tres, seis, zero, nove. Bem, ira, governo, la, responde, exigencia, irakne, makase, ha, moço, situação, difícil, by estudante, sirané, tamalai, hona, osang, atuselukos, no, aihán, mos, menos, goberno, estende, cerca sanitária, bo faze da ruak, aru, si, lorong, sanur, selima, fulano, março, to, lorong, rua, fulano, abril, clementino, maia, GMN. Governo, sida, que decide total, orçamento, apoio, ba, comunidade, no, estudante, sirané, be, afetado, si, cerca sanitária. Oitavo, Governo Constitucional, nebe, lidera, se o primeiro-ministro, Tauru Matanruak, da Daune, orienta membro, Governo Sira, ou de preparar a proposta, intervenção, ato, responde, la, lais, ba, comunidade, estudante, no, trabalador, linha, frente, sirané, dificuldade, e a situação, cerca, sanitária, ne, mas, que non, goberno, se, decide total, orçamento, nebe, ato, responde, ba, situação, hirac, nebe, comunidade, no, estudante, sirané, enfrenta, tam, goberno, se, estuda, ela, ou, insa, ato, decide orçamento, tam, ato, fote, osa, se, orçamento, geral, estado, tinan, rigoror, ou, no, resengida, o, fundo, covid-19, nun, e, bele, responde, la, la, ba, comunidade, hirac, nebe, a, dificuldade, e a, situação, cerca, sanitaria. Hirac, neb, nos, se, involver, nefatin, precisar nefatin, involvimento, basic, no, acompanhamento, basic, que, se, ministero das Finanças, que, prepara, mecanismos, se, nebe, necessário, ato, bele, efetua, intervenção, neb, neb, e, apreende, ono, se, tinan, cotu, e, tinan, cotu, e, halou, importante, sira, que, altura, neb, ato, a, a, calma, e, cidadão, no, salou, intervenção, sira, e, a, contexto, estabilização, econômica. Era, para, tinané, ita, avança, ita, salta, onan, russa, estabilização, maia, recuperação. Maia, situação, surto, unian, covid-19, hatutu, catac, ita, precisa, halou, medida, sira, e, a, ambito, estabilização, bom momento, vababeig. Rui, dené, goberno, haré, opção, sira, neb, amila, adianta, lai, detalhas, neb, a, russu, dedo, vai, tenia, público, atu, acompanha, na patin, cumpre, na patin, regras sanitárias, sira, orientação, russu, excelência, primeiro-ministro, claro, catac, ita, carak, manan, vodrua, da, lida, ita, carak, manan, covid-19, itamos, a carak, haló, esforço, ruta, do garante, catac, tenia, população, nenia, condição, socioeconômico, diak, na patin, ilá, piora luta, tamba, covid-19. Imi, mons, ondre, roana, onna, excelência, primeiro-ministro, colia, conabá, modalidade orçamental. Mabé, de modo geral, am, ható, tem, nesta, ne, tamba, russi, parte, ministro das finanças, no Ministério das Finanças, nian, haló, esforço, bote, para, bela, depois, tem, pabá, rató, falo, conselho, ministro, rodé, tan, rodé, lori, baia, de liberação. Governo, mos, reconhece a implementação, cerca sanitária, ba da ONU, e a Timor-Leste, nê, no dar esperência, ida, bagoverno, conaba, apoio, subsídio, bago, com a comunidade, afetada, do Sira, e a território, e o laran tomak, tamo masque, o dificuldade, oi oin, nem a comunidade, enfrenta, mas o governo, consegue halua intervenção, o de recalma a situação, Almeida dos Santos, Ferdi Soares, GMN. Folha, nesta cidade básica, nesta cidade básica, nesta cidade de Vila, cada saca, 45 kg, comidade, sucur, refere, senti, laiha kibit, hodihola, fos, tambo, horticultura, nebel, lor, sirafa, iha merkado, laiha folin, iha situasong, propagação, virus covid-19, iha Timor-Leste. Hami kibit, laiha duni, Hami carintina, iau, cinam, lorong, lorong, fullan, ba fulan, a miha, nítik saída, maquia, ua, para a miha, carintina, usaba, Negociante que quer reconhecer que o FOS não é necessidade de fazer o impacto da sanitaria e dele para o movimento. Então, o FOS não é necessidade de fazer o impacto da sanitaria. Em situação normal, o FOS não é necessidade. Mas não é assim, mas não é necessidade de fazer o impacto da sanitaria. A comunidade na minha lamentação é de lixo a preços de sangue que agora dão, é de lixo a preços quase 17 dólares ou 18 dólares. Então a comunidade para que esteja satisface e lamenta que a preços de sangue vai ser necessário para atender a força. Também eu recomendo a lei do governo a resolução e a resolução. O ensaio soluciona o problema da lei. A situação de emergência se prolonga na batom rede 2. A situação de emergência se prolonga na batom rede 2. A comunidade na minha comunidade, com o que é o que é o que é o que é a comunidade, com o que é 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 o que é, com o que é o que é o que é o que é. O Parlamento Nacional, o governo, controla a folha em Sassan e a Dele. Assunto nem recomenda o russo deputado Fretelin Alexandrino Cardoso e a plenária Semanane. Representante povo nem russo governo tem que tomar atenção para a empresa Sira nem aproveitar a situação onde as raças a folha em necessidade básica e a Dele. Comerciantes Sira começam a jogar em Sassan e a Dele. Também temos a sugestão do governo, através do ministério relevante Sira, Lilio Aifa, que ele controla Sassan e a Dele. A gente tem que saber que os senhores empatam e que os senhores empitam a fazer Sassan folha em Sassan e a Dele. E o governo tem de ser o camis ou a insama que tem a base a fazer o controle da Sassan e a Dele. Nenemos deputado da CNRT Virgínia Anabelo Reforça, Comunidade e a cidade de Dili, que é o 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 que é. O que é 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 o que é. A questão é a relação com a Folha em Sassan. A CIDADE NO BRASIL 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 O impacto não tem? O motorista Anguna, Grigori Caldas Ateten, razão se continua para o movimento que sustenta a necessidade de uma laranja, mas que a situação de risco tem que isolar e prevenir transmissão local. O motorista Anguna, Grigori Caldas Ateten, razão se continua para o movimento que sustenta a necessidade de um recurso que sustenta a necessidade de democracia ou para o movimento satisfaction. sala de isolamento Veracruz. A Dra. Olinda, Chefe do Departamento de Nutrição, me encomendou a honra e me disse a Dra. Olinda, que eu sou para ela o que me encomendou a honra. A honra é a honra para ela, no dia 23 de agosto, até dia 10 de setembro de 2020. né, Tinang Koduk, né. A minha palha terra-han, vai, Mr. Saúde, ah, ah, isolamento Veracruz, na barra, tamba, razão, tamba, se dá o pagamento. Lai, a pagamento, até agora, fulang rituatubá walo, ah, ah, nebe, a minha palha terra-han, né, ah, são documentos, ah, documentos, yeah, ah, ah, ah esse dia a minha palha terra-han, ah, 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 desez e a tua 사람inha han Signet né? sirah de LG hai processo, come zum ministerio Saudi la clarifica meaning ofor-or-or, yeah, funding everyday and talk about kurkellko mens志明omed A companhia Linivon oferece A companhia Linivon oferece A companhia Linivon oferece A companhia Linivon oferece Amaral de Emen. O diretor Jorge Trindade disse que o diretor Jorges Trindade confirmou que o nosso orçamento foi fechado. Agora, se o nosso orçamento foi fechado por 7% do governo do Senabama que despede a M.S.N. O que é que o nosso orçamento foi fechado por 7% do governo do Senabama que despede a M.S.N. Mas o nosso orçamento foi fechado por 7% do governo do Senabama que despede a M.S.N. O processo disciplinar é fechado por 7% do governo do Senabama que despede a M.S.N. O governo foi fechado por 7% do governo do Senabama que despede a M.S.N. O governo foi fechado por 7%. O governo foi fechado por 7% do governo do Senabama que despede a M.S.N. E depois despede a M.S.N. Como se acontecer o governo do Senabama que despede a M.S.N. O comando PNTEL se coloca o processo de investigação para o membro do T6, que é a agressão física e a assura o pessoal de saneamento do município dele. A questão é que o comandante geral PNTEL e o comissário Faustino da Costa vai ser em sexta semana. A Fuenhal observa o posto de polícia e a maravilha dele. Quando o estado de emergência, o cidadão sendo direito a atuar a resistência, não se suspende. Mas não é um processo de trabalho que está para enxergar a situação, é o acontecimento do Iraque. Caso a agressão física na PNTEL envolve o membro PNTEL e a assura o vítima Quintão Alves, acontece em mercado talvez quinta semana, mais ou menos, tuco se anulou da aderção, tampa Quintão Alves, lausa máscara. Na polão severa, Jovelo da Costa, GEMEN. O empresário Timaruã, Rui Castro, considera o governo da irresponsabilidade a ser a companhia distribuidora a sexta básica. Rui Castro, a questão é que participa do programa Grande Entrevista, segundo a Calan e a Estúdio 2, Bebora Dili. O empresário Timaruã já tem o governo da orçamento, mas o membro do governo não é responsável do programa de sexta básica, mas o orçamento da ser a companhia distribuidora. Tamba tu e Rui, orçamento da implementação sexta básica, o montante bot, toco um rito no resenho da Ponto Lima, não é a lógica do governo quando o orçamento da pagamento da IA, não tem que coar o 100% do rito, o rosto cada ministério. Também é um impacto de 4% e mais de 7%, não é ver fotos de cada ministério. Se o ministério, quando for voto, o programa vale não tem que ler já. Então, até que está, ouçam o Estado, ouçam o governo, não é. Mas o membro do governo ainda é responsável, mas que o reorçamento serve, sexta básica. Responsável moral, não é, o membro do governo tem que resignar. Ou se é lá, que é partido de Barucari, tem que dar a fila. Não é, não é, não é, era o bote. Se esta básica, o orçamento, deve, tudo por causa de Ruta, como Lima, milhões de dólares. A todo o pagamento, o senhor lá, mas tem que ir embora, a coisa vai embora, é a lógica do que é. Porque o Covid, o dia que dá, não é, isso, salva. Mas, também, a gente tem Estado de Emergencia, cerca sanitário, positivo, que é, não é, não é, não é, não é, não é. Por exemplo, há uma lei fila, o ministro de Coronel Ação da Economia, promete que, semana, é atual pagamento, espera. Semana, é atual pagamento. Também, promete, A primeira semana promete em Rússia, dia 18 de janeiro, semana 1. Agora estamos falando, agora estamos na rua. Secretário do Estado Cooperativo, Elisário Ferreira Atetem, se copa nesse implementador do Programa Sexta Básica, mas bem-vindo a coordenação do Ministério Levante e Rádio, e bem-vindo a função responsável do Ministério do Bessai, nessa central do pagamento do Ministério de Finanças. Quando o pagamento começa lá, o processo não é lá, e isso acontece. E nós detectamos, nós temos o processo de parte de Secaup, para o Rússia Nen, e acompanhamos todos os que em dezembro, que estão pagando. Acompanhamos todos os que estão pagando. Agora, o que é mais que é? O que é o Rússia Nen, nós temos que fazer o trabalho, nós temos que fazer o trabalho, nós temos que coordenar o serviço, e nós temos que lembrar, quando a gente vem com o time feita para o Diretor de Finanças, Aprovisionamento, plano e programa, Presidente da Comissão, e eu lembro de ter oito horas, para concluir, tem que evitar oนware e para oこれão de Tre evenings. E nós fizemos finanças para o processo. Quando o fator está, o swallow está tudo, nós introduzemos o tempo. O processo não é lá, mas até que a semana ainda não seja o ano de sininho, mas não é que a semana ainda não seja o ano de sininho, mas não é que a semana ainda não seja o ano de sininho. No nome do diretor Zeral BNCTL, Brígido de Sousa Ratuir, Banco Nacional Comércio Timor-Leste, ajuda-se ao crédito para o empresário local de Sira, até o seu produto que distribui para a população, mas agora o empresário de Sira se dá para o Fila Osnambar Banco, também se dá para o pagamento do seu governo. Até a data, o BNCTL foi crédito para os empresários que implementam o programa de cesta básica, mais ou menos 4,1 milhões, para mais ou menos 21 empresários local. Então agora mais ou menos 4,1 milhões, que irá mais ou menos para o Fila. Bem, infelizmente, até a data, o banco não revelou o MNC, mas o Fila osnambarBNC é que os depositantes foram o Fila osnambar crédito, Então, nós pagamos crédito 4 milhões de, mas foram mais ou menos R$ 100 mil, mas noslou a gente. Então, o que é que o dinheiro está fazendo? Então, a gente tem que ser que a gente ouviu. Os caras estão prontos, e quando a gente ouve, eles usaram crédito também, então nós já fizemos crédito para ser um selo. A companhia distribuidora Nbemak Manam Projeto Sexta Básica, Roussegoverno, Hamuto Kito Nuluresing. Felicitas, Borges, ZMN. Pesquisador Sociedade Civil Rousseba Governo facilita a quota internet para estudantes Sira durante a cerca sanitária. A decisão do Governo para a extensão cerca sanitária e o município dele não suspende a nossa atividade de ensino e a Universidade Sira, mas que a Lourdes Nuluresing nem Fulane, Pesquisador Sociedade Civil, Novelino dos Santos, até tem. O Governo precisa oferecer a quota internet para estudantes Sira, onde facilita a estudantes Sira, continua a estuda, onde mantém qualidade acadêmica. A quota precisa também a situação cerca sanitária e a rotula retém rendimento. O Governo tem que oferecer a quota gratuita para estudantes universitários Sira. A Tuna Sira atualiza informações ou matéria que já está prevalecendo e é o horário e é a residência. O mecanismo regulariza o processo de utilização da quota. O Governo vai ter cooperação de cada universidade, o departamento Sira, vai ter registração sem número de telefone. E além do Governo vai ter cooperação com a comunicação, a rede internet Sira, para oferecer a quota gratuita para estudantes Sira, mais ou menos regulada Sira, o horário que já está sendo matéria, todo matéria remata. Depois, 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 nós vamos fazer a sua gratuita. Tua informação, a Universidade Sira deve implementar a escola online, uma canção UNTL, DIT, NOSELUCTAN. Zênia Fernandes, Jacinto Fouca, ZMN. E depois, se acompanha, tem uma informação importante do sistema em Denei. Aumento com a equipa, deve ser serviço para a produção do programa em Denei. Deseja um bom domingo para a Tua Sira. Adiós. Aumento com a equipa, deve ser serviço para a produção do programa em Denei.